Só tinham que colocar em ordem aquilo que eram os requisitos de Deus para poder alcançar aquilo que era a promessa que eles tinham sido dada. Você vê que quando o Israel saiu do Egito, o que agora chegou a Israel, o açúcar de vidro, da mesma caminhada que ia olhar para a terra, que nós também estamos a propor dessa terra. O apóstolo diz que aqui não temos nenhuma cidade nossa. O profeta diz que aqui não temos nenhuma cidade aqui na terra. Nós os escolhidos de Deus. Não temos um círculo. Vamos dizer que essa é a nossa terra. O que é que nós estamos a fazer com isso? Mas o apostolo diz que a nossa cidade está no céu. O que nós estamos a fazer com isso? Nós estamos a perder o nosso Senhor salvador Jesus Cristo. O que nós está fazendo com isso? É o que nós estamos a fazer com o que nós estamos a fazer com esse círculo. Irmãos, se tornou o que nós estamos a fazer com o Egito, não vai ser a sua círculo de vidro. Os reis foram chamados por Deus. O que é que nós estamos a fazer com ele? a gente sabe porque é porque havia algumas interrogações do povo mas é a bonita isso é óbvio que você você está sempre sempre está falando o deus nós gostamos de ver aí o melhor que a augura a gente põe muito bem na chuva hoje vocês que falam o deus não legal porque até os grandes termos que eu não vou responder agora eu saio agora vai seguir a norma é mas não ser a mão se a gente pudesse ver se deus e falarmos também com ele a gente a deus tem um desejo de que o povo possa ser satisfeito aqui tem o desejo deus se você é medida e deseja de uma boa paz de deus deus também quer o mesmo para contigo se o teu desejo está na palavra de deus deus ele confirma isso então deus não isso não é problema eles querem falar comigo eles querem o que é me ver então fala com esse povo então vai deus eu sei deus é esse do capítulo deus anonco amém a partir do versículo 9 mas se quiser pode ler até lá mesmo o dom começa até o versículo 25 a gente para ficar vencido então o muses ele foi na presença deus que esse diz aqui a gente vê mons é aé a gar pospira está comendo mas não pode eles dizem que ele fala porque a trabalho para um grau na ueja fez ele foi foi dado na solução por deus mons esse aniquiu a a lhe abrava meu pensamento que não para eles me ver e falou com Diga a eles, que se santifiquem, por três dias. Então nesses três dias, se é casal, se for um casal, se for um casal, eles irem lá naquela montanha. E de lá então a montanha não poderão subir a terra, se o animal tocar totalmente da montanha. Lá no Cume não poderão chegar lá. Lá no Cume não poderão chegar lá. Lá no Cume não poderão chegar lá. Não. Por baixo estavam os sacerdotes. Lá na Ansi, lá. Lendo ali você vê que Moisés tem que puxar para lá e já não come. Amém. Mas o rei estava mais para baixo. Então, por que? Porque a santidade deles não estava até na metade do que Deus queria. E o que Deus estava lá para poder cumprir aquilo que era o desejo deles. E Deus descendo, amados. Ele, assim como nós, é um Deus como nós imaginamos. Apesar de ser um Deus simples. Mas, às vezes, é um Deus que se mostra ser um Deus vigoroso. Amém. Verdade. Amém. 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 você tem que já deixou o pecado mas se alguma coisa que se assemelha com o pecado se é uma coisa que se assemelha com o pecado não é um pastor que vai te dizer não é um pregador que vai te dizer se você receber o espírito sábio vai ser que ele vai nos ensinar todas as coisas porque ele disse que há muita coisa que eu queria vos dizer mas o tempo ainda não é que quando para que eu vos diga então é nessas situações que você não tem que ser falado o espírito santo que tá bom isso eu nunca vi que é pecado na bíblia mas isso é semelhante com o pecado porque o teu coração vai acusar porque lá no teu coração está o espírito santo habitando lá irmãos e os quais é que nem aquele que tem o espírito santo tem que observar a qual é a coisa que você tem que ser a santificação ninguém vai ver a deus você vai dizer que não já me santifiquei quando a gente continua a gente se esse é uma coisa que já aprendemos quando viemos na mensagem a palavra santidade é um termo a gente não é uma coisa que está em processo você vai fazer de vez em quando você pode ir ao mesmo tempo e também para onde eu vou uma coisa que eu como não aprendi a gente não já é uma coisa que você vai fazer mas vai ser uma coisa que tem que o bíblia diz que você está dispensando na medida de você acredita o bíblia o bíblia a o cquinho finaliza o bíblia o cimento da unha espera de ver que os discípulos ao invadir a força que o cacau a vitoral O versículo 24 Ele recebeu o Espírito Santo no capítulo 2 O capítulo 1 Vai até o que é o processo Da recepção do capítulo 2 Mas mesmo assim Quando houve a perseguição Alguns eram matados Entregam leões Sofreram muitas situações Outros queimados Outros já tem muita coisa Sempre passaram fogo Ser tracados em cada cor De cada bolso Eu e você nem estamos a passar É de acordo com a santificação É de acordo com a santificação No capítulo 4 Há dessas que eles se juntaram num sítio Começaram a clamar Deve desonar os reis Olha quem que estamos perseguindo Não há causa de a gente ter feito alguma coisa Mas estamos passando isto aqui Ora você estava dentro de uma sala E a pessoa que quando eles oravam No versículo 24 Você vê que foram cheios de novo do Espírito Santo Amém Amém É de acordo com o Espírito Santo Não são dois batidos do Espírito Santo Que a pessoa recebe Amém É uma vez É de acordo com o Espírito Santo Mas se você receber o Espírito Santo Com aquela medida de fé Camilo Você é o que é do Espírito Santo E o que é do Espírito Santo Amém Amém que está conseguindo você tem que ser indigido, porque sabe bem que nem se lembra do passado o Moisés já fez grandes coisas, coisas erradas, Deus quando ele confessava ele lhe perdoava, Deus quando ele se lembra do Senhor, Deus quando ele se lembra do Senhor, Deus quando ele se lembra do Senhor, ele se lembra do Senhor, você tem que ser indignado, mas para despertar você tem que buscar o enchimento do Espírito Santo, o arrebatamento é uma coisa muito peculiar, é por isso que há uma necessidade, de alguns irmãos de nós, serem tomados antes do tempo, porque também é por causa daquilo que é o nível de feio que você tem, não pode levar você a ter que ser como Elias, que não viu a morte, não vai ter que levar você a ser como um enanque, ele também é o exemplo de que não viu a morte, porque esse assunto de a gente não morrer não vai começar de nós, Deus já deu um exemplo, Deus já deu um exemplo, É isso, então você me f attractor é um papa, e você me passa da morte, e também não vai ser criticado, mesmo assim, é o estresse bitter, não trata-se de que não vive mais rápida, sem fim, Não há nenhuma culpação. Não há nenhuma tribulação. Irmãos, se você não sabe por que você quer em Deus, tenta acatar o que está dizendo e apegue-se mesmo nisso. Não há nenhuma culpação e não há nenhuma tribulação. Não há nenhuma tribulação. Irmãos, se você não sabe por que você quer em Deus, tenta acatar a história da história e apegue-se mesmo nisso. Por causa do nível de fé que as pessoas têm que ser tomadas. Mas não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. E se você quiser fazer isso, algumas pessoas... Não conseguem mudar as expressões da fala. Não conseguem mudar as expressões da fala. Já deixam de vestir se mal já há muito tempo. Já deixam muito tempo. Já deixam de fazer isso. Mas vamos lá quando essa pessoa fala. Não é muito mais que ela fala. Você só deve falar de Cristo. Mas as expressões são do mundo. Vamos lá ler Isaías. Capítulo 33. Dizendo que está aí. 33. Lurica Isaías. Capítulo 33. 33. Yesuaias capítulo 33. Versículo 14. Vamos ver se é 14. ela deu o que você vai ler. Mas tu foidle o que vocêņka? Porque eu estou na santificação. Alior photons no povo. As santificações não é só nem acaba. O cantinho não vai morrer aqui. O teu coração, a tua língua, a tua consciência faz parte da santificação. Sem isso aqui você não tem como poder ver a Cristo. O versículo 14 diz assim, os pecadores desciam se assombrar, o tremor surpreendeu os impôcritas. Quem dentre nós habitará como foi o consumidor? Quem dentre nós habitará como as labaredas eternas? Vajoi, vakomiwa, vakomiwa, liguchava, nesione, vachanzi, varurumela, vagu. Imani, shkarikaina, duanga tatia, aima ematwene, kanzirulou, nisaka. O que anda em justiça, o que fala corretidão, o que arremessa para longe de si o ganho de opressão, engama burla, o que sacou das suas mãos todo presente, deixa eu fazer burla isso, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mar. Utawa loi afambaka engelene, ya burulama. Noa burulaka sholuruma. Lue ashanzaka rifo, leritekiwegei maticimba. Luanikaka magoko yayena, angati suuka, aamukera inyigo. Telem 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 Adresse Contra Deus abençoe irmãos, vamos controlar, mas queria que a gente visse essa parte aqui para não Podemos fazer nada, escapar, não vou demorar nada assim, vou terminar, Deus me ajudará, Deus me ajudará Então você adverga que a santificação não é só da bomba, perguntou a quem vai subir no mundo do Senhor Deus abençoe a Deus, não vai dizer quem vai subir no arrebatamento Deus abençoe a Deus, não vai dizer quem vai subir no arrebatamento Ele vai querer que fale a verdade Não é que a verdade para você mesmo é sempre verdade Não é que isso, simbólico isto que ele Está brincando É sim, é sim para ti. Não é não. O cristão não tem tempo de brincar. Se brinca, tem a verdade. É um cristão que tapa os seus ouvidos. Para não ouvir as coisas malignas. Às vezes você pode pensar em ouvir o que as pessoas falam. Não é só isso. Você adverte que há muito tempo conosco ainda não tínhamos os convertidos. Escutávamos essas coisas. Escutávamos cada coisa de piadas, comédias. Irmãos, tudo quanto não traz nenhuma divulgação na tua vida espiritual. Arremessa para longe. É a exigência da Bíblia. E também aquele que vai subir do mundo do Senhor. Aquele que está com os seus olhos de ver o mar. E o que você me diz. Por exemplo, como está fazendo um dia um pastor aqui. Nem no chapa você acaba tendo... Não tendo como até poder usar porque... Alguém logo na tua filha que vestiu-se mais... Tem que ficar com uma chapa até dançando com alguém. Não sabe? Não sabe? Tem que ficar com uma filha que está aqui. Para mim então que é deada. E você fugir daquele que na tua casa. Tem lá o plasbão que liga cada vez que para porque... Tem um cedro de TV. Se alguém for aqui que você chama. eu quero que eu quero que você tenha jornada mas pode passar um caderno e você vê que está fugindo lá fora uma mina não se estivesse naquela jornada caminhou com a manhã da rua lá você me disse em casa não vai começar a ligar então está onde que você está fugindo tipo ele é só uma mágara exigência da vida sagrada aqui é caminhada a na chilelecha bebelela é que você tate os seus ouvidos e deixe acompanhar o diva e tate também os seus olhos para não ver o mano não escorre você não tem o instrumento invisível em casa mas contudo siga a liderança do espírito santo há dessas que fugir de toda a proscrição e com a bíblia te suca ca em paz negra o outro o espírito santo não é só aquele que é encarnada até espiritual é a hoje a chileleca minha alma na amiga te mostrou então sem aquilo eu vou conseguir de benção vocês adoraram aquela coisa então fuja disso e quando eu quero que a gente tenha que escasse ali deixe o ano e o gandela cachorro chibalei amém meus amados e hoje jesus cristo eu penso que me perceba nunca dizer que não isso não é isso não ouvir isso aí isso cresce que sandra isso cresce a gente fica uma coisa é uma coisa mas ele vai falar no seu coração é mais sagrado usar o profeta de falar ela se gavar a tizana mesmo profeta com o que é mas ele trabalha individualmente eu posso apostar mas que chegará um tempo é que não haverá dizer que a guerra aqui conhece já jesus e com uma postura a mulher chacuta fica em casa logo que é que ela me chamou e não ligava o seu mundo a comer a profitação você vai saber que é jesus agora não que não vai se pegar mas ele vai falar contigo também individualmente a gente tem um coração te condena alguma coisa irmão maior é deus para te condenar você e quando ela tem o teu coração o sábado o avançar com o escuro vai avançar o ano de bilhão é porque a coisa que nós temos temos uma coisa que nós temos sentimos da primeira vez que ele chama atenção caminhada fica o sul lendo o chá e tatira você pode assistir aqui pode gostar como já passou muito tempo já não estou sentindo a magia aqui deus quer ver que ainda é pecado não sigamos um pouco a leitura o versículo 16 este habitará nas alturas as fortalezas das roxas serão o seu ato refúgio o seu pão lhe será dado as suas águas serão certas o que o chávez não se derrubirem o chávez não desinaia o chávez não desinaia o chávez não desinaia Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está de longe. O teu coração considerará em assombro dizendo, onde está o escrivão? Onde o pagador? Onde o que conta as torres? O que conta as torres? Onde o pagador? Onde o pagador? Onde o pagador? Onde o pagador? O que conta as torres? Onde o pagador? 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 Amém. Zanombe. Acumbe, adi, tico, rononoma. Ivo, namarito, namanga, saqueriwi. Niva, marito, yamanga, gamela. Lawamuno, angako. Angaka, angama, quisisi. Amém. Amém. Amém, Deus amare. Amém. Esta é a exigença da vida sacrada. e nem tome isso como se fosse uma coisa gostosa porque na verdade nós estamos feitos de uma natureza que não conseguimos realmente servir a Deus com a nossa própria força mas se Deus nos chamou meus irmãos ele tem a capacidade de nos dar a força para nós lhes servirmos porque não fomos nós que lhe pedimos para ir ter com ele nem fomos nós que oramos para que ele viesse morrer por nós mas foi ele meu voluntariamente que desceu para fazer isso por nós então ele não nos chamou para vir ser uma vergonha pessoas que desconseguem mas para quando você mesmo não conseguir amém porque a carne ou sangue não podem agradar a Deus mas o espírito sim pode agradar a Deus então este povo que vai moro seu para além de ser missões que devem tapar nos seus olhos para não venha mandando e não tapar nos ouvidos e santificar na boca na fala e tudo mais também quando tiver chegado lá do outro lado eles terão uma pergunta aonde que está aquele povo cruel aqueles mundanos que tem uma fala estranha uma linguagem que nem se entende irmãos já certas pessoas que alguns que eles ainda foram no cia mas porra não vamos para o chico a mãe de uma manhã vamos para o chico a mãe de uma manhã vamos para o chico a mãe de uma criança que vão para o céu a mãe cresce e lá vai finça a chico a mãe de uma tiroueta dizer que aquele gajo a mãe de uma 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 mãe de um insulto eles lutam na maldita a mãe tem o que é que é a espécie de lhe vende essa era o que quer dizer gajo aマ gajo que quer dizer maturão uma pessoa sem forma de criança de alguma maneira é maturão se acha o mundo é a colega que a mãe deixa em cima é o povo que não estamos a ver que expressa essas coisas aqui é e e e e e e e e são as mundanas que expressam essas coisas E fala que é uma cena, a cena ali, aquele gajo, que tal meu, que tal meu, e irmãos expressões bonanas, quando nós tivermos chegado naquela terra, haverá uma liberação que não mais se veste, povo, mas ensinou os outros que ainda dizemos, temos que expressar essas coisas aqui. Amém. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Será que é outro céu que nós vamos ensinar os que a gente viu aqui? Se não, não é, não é, não é, não é, não é. Mas não há como a gente poder chegar lá com essas cofitas. É verdade. Sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Se você já vestir bem, deixou vai dar. Agora você já está bem, Jesus. Diga também o seu coração. Amém. A sua língua também tem que ser pura. Não pode ser uma língua como o do humano. Os dons que Deus é para ver a sua vontade da palavra. Escutar os seus ouvintes aquilo que são louvores, aquilo que é a pregação da palavra de Deus. Não mais ser uma pessoa que se influenciou com as coisas do mundo. Irmão, a luz do mundo somos nós. O mundo precisa viver a luz através de nós. Agora, se você está lá no trabalho, Se você está na escola, você entra naquela mente. Já que fala daquela forma também não posso ficar atrás. Tem que marcar a diferença. a diferença. Tem que haver diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Amém. Tem que haver diferença. Amém, meu sábado. Então você vê que no dia do pentecoste O teu avô é só a inseguridade da pentecoste O Espírito Santo não desceu assim simplesmente Amor, o quentinho, a oitica, o xiquem, tzera Eles fizeram a mesma coisa aqui que nós vimos lá Por um museu que estava lá na montanha também Caim deixou o pano, ele deixou o pano Trancaram, se não se santificaram de nome e oraram O Neval é tipo palelio É assim que o Espírito Santo vem, desceu Lá no quentinho, o quentinho, o xiquem Irmão, não há como você poder ver, Deus sei Você se santificará As coras não há horas que foi mongazá no quentinho Um homem chamado Cornelio Aquele que conhecia bem a palavra como nós conhecemos Mas o que ele sabia de Deus Ele honrou e Jesus se santificou Deus por causa da sua sociedade Deveu um anjo Houve muitos varizes que não conheciam o anjo Amém, get this up Amém Só viam as pessoas ao ler naquilo que é lei de Moisés Mas aquele homem, Moisés, ele se santificou Deus de Deus Amém Amém Ele se preparou de muita coisa Deus se manifestou enviando um anjo Amém Eu gostei de ver como aquele homem havia se santificado Quando Pedro veio para poder ministrar aquilo que o anjo havia dito Antes que ele descesse às águas batismais Antes de ser batizado nas águas Pedro ainda a falar Pedro ainda a falar Porque o coração dele já estava pronto Ele havia já se santificado O Espírito Santo O Espírito Santo Deixe-se ao limão da pregação Amém Amém Aleluia Eu já disse que o Espírito Santo é o próprio reino de Deus O reino de Deus é o próprio Espírito Santo Amém Se você espera entrar no arrebatamento Você espera entrar no céu Não tem como sem você ter o Espírito Santo Não tem como sem você ter o Espírito Santo Mas o que vai te arrebatar Então é que você vai ensandar O próprio Espírito Santo Ele vai te tirar Ainda se você não se santifica Se você só tem aquela porção pequena do Espírito Santo O Espírito Santo Não tem como se você ter o arrebatamento Não tem como se ele tem o arrebatamento O Espírito Santo A detrada está em cima no céu O Espírito Santo Se você não tem como ser Mas não tem como ser É através do cachorro Mas não tem como ter o cachorro Não tem como ser Mas eu por meio que gostar que os irmãos Descentar através do arrebatamento Amém Mas por causa do teu nível de fé O Espírito Santo Ainda existem as particularidades Amém! 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 Eu já sei aquilo Vamos que já tem muitos anos Vocês tem que sempre se santificasse Amém! Tiro com o teu coração De fora na fala Os teus olhos Os teus ouvidos Irmãos, eu já uma coisa que eu vou vos dizer Você, antes que o feche, os demônios às vezes não vêem a ti, quando alguém te lança uma cumba. Você quando lança os seus órgãos, quando você lança, você olha uma coisa, que não tem nada a ver com Deus. Aquela atração que você se viu, parece boa coisa. Que diabo quer entrar em ti. O diabo é espírito. Não há de ver se como você está pensando. Aquela chumacalha é uma coisa que está a entrar em ti. Daqui a pouco você já vai entrar em umas decadências. Mas como porque eu tenho orado? Ora sim, mas nem vigias. Jesus disse que ora e vigia. Mas eu não sei. Onde eu posso entrar em ti através de escutarem cada coisa que não tem a ver com a palavra. É verdade. Você sempre ser um grande cai e levanta. Sempre cai e levanta. Um cai, 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 cai. Nunca você fica no nível das palavras que Deus. Não DemocNum. Porque o diabo, eu tenho dois mängicos. Você tinha uma coisa que eles se feriam. Não está aby, veia. Não estamos aqui só para ter provas. O que você está a falar, ele entra em si, você não cresce espiritualmente, você se converteu, não há mudança espiritual, não estás a avançar, você não vai entrar no arrebatamento, a Bíblia diz que ele andou com Deus, ele estava a andar, ele fazia a santificação, sendo e mantendo-se na palavra, ele não se viu mais, ele é a mesma coisa, andava a dizer, ele dizia, porque não voltas, ele andava, porque não voltas, até passar o Jordão, batismo ali, morte ali, destruição tudo ali, e logo ele foi arrebatado também, andou também com Deus, ele não se viu mais, Amém Essa a nossaapedora que somos a noiva Eu não tenho medo Não, hoje você iria cre nghi, amanhã, já Leah crente, depois de algumas horas, você já não é crente Irmãos, vamos nos colocar no lugar da noiva Amém Isso aqui são seca, esse tudo isso no nosso Mal Pcisou-se que ninguém vai perguntar, se estejuga são cristãos? É Não diga que as pessoas não vão me desprezar. Angostas vão me acusar de coisas que não existem. Angostas vão ver os que criticar. Mas o fundo do coração comprova que aquele, mas é crente. Há uma coisa que não vai confundir, mas aquele sim é crente. E quando é assim, você que é espiritual sabe que aquele, ele sabe. Aleluia! Não importa o que você pode dizer com a boca. Mas o coração, ele confira em você. Não precisar mesmo de chegar nesse nível. Não só por um dia, mas se ela não sabe de dia, você. Quando se fala do fundo que vai para o arrebatamento. Somos nós! O arrebatamento não é para terminação. O que que é? É que ele já caiu os nossos irmãos. Amém! É que você é chamado de abanjo que sai do meio deles, povo meu. Amém! Não tem como ele andar com um ladrão, você não roubando. Não é uma família de Moíbe. Nós falamos que se você é um ladrão, ele vai andar com um ladrão. Quando ele vier, ele vai tomar também. Isso é verdade. É verdade. Não tem como ele andar com um ladrão. Não tem como ele andar com um ladrão. Você tem que saber que Deus é ciumento. Deus é ciumento. Deus é ciumento. Você tem que ver onde você vai. Veja com quem você conversa. Não é nada que você está lá no trabalho. Você tem que ser a luz. Veja como você colocar mesmo que a pessoa sabe que você é crente. Não só para você, mas fazer aquilo que você é. Irmãos, a força negativa é sempre forte. E com uma anti-arma, uma polícia, um pulo. Se você não dá algum testemunho, eles vão te testemunhar. Porque a pessoa nunca vem com um bom. Por fim, você vai dizer, mas como o Senhor me perdoa, já está em casa a orar. Não é preciso orar sal. É você deixar essas coisas. Aleluia. Manifestar aquilo que você é. Aleluia. Nós, às vezes, nos damos tempo de orar, às vezes nem precisa orar. Amém. 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 É verdade. Sim. Amém. Amém.